E olha, a gente foi preso, um dos envolvidos no estupro de uma menor de idade, lá em Águas Lindas de Goiás. Quem tem mais informações pra gente, acompanhou esse caso, Lucas Móblei, na tela aí pra você. É isso, Glaucia, continua preso ele, viu? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal Local. A vítima é uma garota de 14 anos de idade. Esse crime começou no último dia 10, semana passada, no setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás. Essa menina contou para os policiais, Glaucia, que ficou dois dias nas mãos desses criminosos. Ela estava sendo mantida em cárcere privado, além de estar sendo estuprada. Ela contou ainda também, Glaucia, que ficou sob efeito de drogas e de álcool o tempo todo, porque era obrigada a consumir essas bebidas, essas drogas também, né? A polícia começou a investigar esse caso, pediu um mandado de prisão preventiva para o autor maior de idade. Ele foi preso ontem pelos policiais civis de Águas Lindas de Goiás e agora está à disposição da justiça. Já a garota precisou de atendimento médico e agora aguarda aí as investigações pra saber o que de fato aconteceu, também a participação do menor de idade, e entender como é que essa menina viveu esses últimos momentos ali nas mãos desses criminosos. As investigações vão continuar sendo conduzidas pela DEAN, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e também pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É claro, o Jornal Local vai seguir acompanhando esse caso. Glaucia, volto com você. É, como está aí na tarde mesmo, revoltante uma história dessa, né?